Entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás, museiro, avante para o porfim. O teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada. Humores de felicidade, canções e flores pela estrada. Humores de felicidade, canções e flores pela estrada. Entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás, museiro, avante para o porfim. Outrora apenas panorama de campos, erros e florestas. Vibras agora a tua fama pelos clarins das grandes festas. Vibras agora a tua fama pelos clarins das grandes festas. Entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás, museiro, avante para o porfim. Paraná serás, museu, avante para o porfim. A FUGIR A FUGIR